A história do Rive Atlético Clube foi publicada em um livro e agora o eterno campeão ficará marcado na memória dos torcedores piauienses. O Rive é uma história muito rica, muito rica. Os jovens aproveitam, procuram ver esse livro, porque aqui tem uma cultura muito boa na área esportiva. A fila era quilométrica para conseguir o autógrafo do ex-presidente e agora escritor, Zé Neto. Luiz Eduardo, ex-jogador, exalta esse momento no Rive. É uma história muito linda do Rive, que foi contada aqui, que está sendo contada. E para mim é com muita satisfação, né? A gente participar dessa história do Rive, que é o eterno campeão. Nesse livro, ele não poderia ficar de fora. Doutor Miguel Ângelo, ele destaca esse momento para o time tricolor. É um prazer muito grande ser riverino, ter o Rive no coração. Prazer grande e principalmente porque a gente torce e trabalha dentro do clube. O historiador Severino Filho e o torcedor João de Deus elogiaram esse momento em que o time do Galo está vivendo. Eu quero aqui, acima de tudo, enaltecer o trabalho do Zé Neto. Foi um trabalho de fôlego que o futebol do Piauí estava precisando, a história do River estava precisando, para que um grande clube, como é o nosso tricolor, não fique com a sua história distorcida futuramente. E aqui está provado o seguinte, essa torcida do River realmente comparece. Você vê a quantidade de pessoas, né? Um trabalho muito bem elaborado, muito bem feito pelo Zé Neto, que está de parabéns. Fatos e fotos de um campeão. É o livro escrito por doutor José Neto. Esse é o momento ímpar para o time tricolor. É lógico, esse é o momento de elevar a autoestima. E aqui tem mais gente que dá decisão do Flamengo na Copa Piauí. Isso é só o começo para 2014.